Olá, a minha dica para este final de semana são três lançamentos literários que teremos em Porto Alegre. O primeiro deles é nessa sexta-feira, dia 19, a partir das 20 horas, no Meme Santo de Casa, ali na Lopo Gonçalves 176, bairro Cidade Baixa, o escritor Emir Rossoni vai lançar o seu livro de crônicas Caixa de Guardar Vontades. São 34 crônicas, algumas delas premiadas com prêmio Escriba, prêmio Filipe de Oliveira. Emir Rossoni lançando Caixa de Guardar Vontades, seguido de um espaço improviso, onde o pessoal vai ler, vai pintar, vai declamar, enfim, recitar. No sábado serão lançados outros dois livros, no sábado, dia 20. O Homem que Gostava dos Russos e Outros Contos, de Rafael Bassi, lançado pela editora Patuá, terá o lançamento no Centro Cultura e Café L'Atelier de Mó, ali na General Salustiano 290, no Centro Histórico de Porto Alegre, de fronte ao Gasômetro. Às 15h30 deste sábado, ocorrerá um bate-papo entre o autor Rafael Bassi e o professor Artur Teló, da PUC-RS. O evento irá até às 18h e a entrada é gratuita. O Homem que Gostava dos Russos e Outros Contos, Rafael Bassi. E para finalizar, não existe mais dia seguinte. Essa notícia do lançamento do livro de crônicas do Vitor Neck, no dia 20 de outubro, adiantei na coluna do Correio do Povo, será na livraria Taverna, ali na Fernando Machado, 370, neste sábado, às 17h. O Vitor Neck tem 60 crônicas, muitas escritas em jornais impressos da capital e também para o seu blog chamado O Cacto. Esse livro também será lançado na 64ª Feira do Livro, de Porto Alegre, no dia 11 de novembro, às 19h30. Vitor Neck, professor universitário, mestre em comunicação pela PUC, doutorando em letras na URG. Uma dica para esse final de semana é um concerto com a Orquestra de Câmara da Umbra, que apresenta o seu já tradicional domingo clássico, que ocorre na Associação Leopoldina Juvenil, que fica no bairro Luiz de Vento, na rua Marquês do Herval, 280. Esse concerto vai apresentar obras dos compositores Richard Wagner, Igor Stravinsky e também Edvard Grieg. Com a regência do maestro Tiago Flores, o concerto também vai contar com a participação da soprano Laura de Souza. E vale a pena participar, porque é um evento gratuito, e a organização também está pedindo doações de brinquedos, roupas em bom estado e também alimentos não perecíveis, que serão depois destinados a entidades beneficentes. E acontece nesse sábado a 6ª edição do Encontro Cervejeiro. O evento acontece lá no Fashion Outlet Novo Hamburgo a partir do meio-dia. Lá vão ter pelo menos 5 marcas, levando lazer e diversão ao público em geral. E ao longo do dia vão ter pelo menos 3 apresentações musicais para divertir ainda mais o público. E lá vão ter shows da Miss Lola, da dupla Ana Schwartz e Nicole Nima e de David Soluz. Música 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 Obrigado.